Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Olha só pessoal, eu moro em São Paulo, mas estou aqui na Paraíba, em Riacho dos Cavalos. Vim aqui para fazer quatro banheiros na Chacra Três Irmãos, né? Eles estão fazendo aqui uma chacra, vai ser um diário de uma chacra, né? Vai ter todo o acompanhamento pelo canal dele, é os meus primos, né? Se você quiser acompanhar o canal dele, você pode estar acompanhando. É canal, é chacra, é chacra Três Irmãos, pessoal. Olha só, eu já estou com três dias aqui, já fiz esse banheiro aqui, né? Aqui vai ser o Eliella, né? Aí aqui que eles vão escolher qual vai ser. Esse aqui já tem o pronto, aí está parte a parte do chão aqui agora, pessoal. Está parte do chão, eu estou deixando para fazer tudo de uma vez, ó. Olha só, pessoal, esse aqui já é um dos banheiros da suíte, né? Que vai ser, vai ter uma suíte na chacra e vai ser um banheiro social. Esse aqui também já está pronto, a paredinha de fundo decorada, né? A parte também, aí está falta a parte de baixo aqui agora, pessoal. Olha só, já para finalizar. Eu estou basicando a outra vinha, tudinho, né? Não, é, eu queria estar mostrando, eu estou com um passo a passo de um desses banheiros já para mostrar para vocês. O passo a passo do Eliella até o fim. Hoje vai ser só eu mostrando para vocês o andamento dessa, dessa obra da chácara Três Irmãos, pessoal. E eu vou estar mostrando mais um pouco do treinado que está sendo feito em volta da casa, para vocês que estão acompanhando aqui o trabalho deles aqui, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, olha só, eu queria mostrar aqui para vocês aqui a área aberta da chácara Três Irmãos, pessoal. E aí, aqui já está sendo colocado aqui as madeiras, os caibos, né? Não sou eu que estou fazendo, é uma outra turma e outras pessoas aí que estão fazendo. Eu mostro aqui, mais uma turma aqui, um rapaz aqui, um trabalho muito bacana, viu? Trabalho show de bola. E também, quando tiver com a telha, vai ser mostrado que ele está, não sei lá, já souberto já. Essa é a área em volta da casa. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e vai ter mais trabalho para ser acompanhado aqui nessa chácara, né? Um trabalho muito bacana, se você puder assistir o vídeo aí, assiste o vídeo que vocês não vão se arrepender. Tem muito trabalho bonito que vai ser feito aqui nessa casa, nessa casa aqui. Valeu!